Hoje nós vamos jantar justamente no restaurante da Marvel, vamos ver essa experiência, como que é um restaurante temático, totalmente dedicado a Marvel. Como será, hein? Eu tô animado. Como você sabe, eu adoro Marvel, eu leio os quadrinhos já há muitos anos e tô animado com esse jantar de hoje. Olha só a climatização, pessoal. Mistura de tecnologia Stark com tecnologia PIN, os PINs Particles, que legal. Vamos seguir aqui. E já estou adorando. Pessoal, tô com a impressão que esse não é um restaurante qualquer, hein? Pelas informações que eu vi, tem toda uma experiência envolvida, né? Primeiro, a caracterização. Você sente que tá entrando realmente no mundo da Marvel, né? Com os anúncios e o menu. Olha só que incrível. O menu, a capa do menu e tal. O menu também, pessoal, é todo caracterizado. Olha só, vocês podem pausar aí pra ver. E ele tem todos, com indicações de onde que é a comida, ó. Sokovia, aquele país do leste europeu que o Tron quase destruiu. Stark Industries. Olha, Madripo, que a gente viu no filme de Shang-Li. Que irado. Todos os pratos típicos dos lugares que a gente viu nos filmes da Marvel. Uma coisa legal aqui do Disney Wish é que você pode, você vai ter seu jantar em diferentes restaurantes. Porém, o time acompanha você. O garçom acompanha. Então o mesmo garçom do restaurante principal, ele vem com a gente aqui no restaurante da Marvel. O menu também é diferente, a experiência é diferente. Enquanto tem um restaurante aqui que ele é mais clássico, ele é inspirado nas grandes histórias e personagens da Disney que começaram lá na década de 1920. Esse aqui já é mais moderno, com toda essa tecnologia e essa inspiração toda no universo da Marvel. Isso é bem único, que a gente não tinha experimentado ainda em outros restaurantes, em outros cruzeiros. Onde você muda o restaurante ao longo da viagem. Aqui também tem restaurantes de especialidades, mas na verdade o nosso cruzeiro tem apenas quatro noites. Então não sentimos nenhuma necessidade de experimentar os restaurantes de especialidades. Porque o menu muda, a experiência muda todas as noites, todas as noites. Então você não enjoa, todo dia é uma surpresa. Hoje a gente vai ajudar a salvar o universo, vai participar da história usando os equipamentos do Hank Piennagy para salvar o universo. Começou o show, pessoal. Com o Scott Lang e o Hope Van Dyne primeiro. Oi, eu sou Scott Lang. O navio está sob ataque. Parece que os vingadores chegaram aqui para proteger a gente. Porque o navio está sob ataque dos soldados do... Isso lá em cima, lá fora, né? Esse top secret relatório aqui, segredo de estar, informações sensíveis dentro, na verdade, é o menu de sobremesa. Bom, aqui do lado tem algo bem legal, os planos da construção das máquinas do Hank Pym, do Homem-Formiga. E aqui as opções de sobremesa. Tem opção com açúcar, sem açúcar, algumas opções para quem é alérgico.